A palavra do Senhor nos diz em Mateus 11, 12, ela vai falar assim E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos E Jesus falando, disse a figueira, nunca mais como alguém fruto de ti E os seus discípulos ouviram isso E vieram a Jerusalém, e Jesus entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo E eu os ensinava dizendo, não está escrito A minha casa não será chamada por todas as nações casa de oração Mas vós, atendes e feito covil e de ladrões E os escribas e os príncipes dos sacerdotes Tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar Pois eles temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina E sendo já tarde, saiu para fora da cidade E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes E Pedro lembrando-se, disse-lhe, mestre Eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou E Jesus respondendo, disse-lhes Tem de fé em Deus Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte Erre-te e lança-te no mar E não duvidar em seu coração Mas crer que se fará aquilo que diz Tudo o que disser lhe será feito Por isso vos digo Que tudo o que pedir desorando, crede Que o recebereis e teloeis E quando estiver desorando, perdoai Você tendes alguma coisa contra alguém Para que vosso Pai, que está nos céus Vos perdoe as vossas ofensas Mas se vós não perdoardes também Vosso Pai, que está no céu Vos não perdoará as vossas ofensas Amém? Eu não sou muito Todos estão me ouvindo Amém? Oh glória Amém É que eu não estou muito acostumado com esses aparelhos aqui Mas, amém Aqui a palavra do Senhor, todos sabem Que a palavra do Senhor, ela é um espelho É um espelho para a nossa vida Nosso andar O nosso caminhar E o Senhor aqui, Ele me tocou no meu coração Muitos podem estar falando Poxa, mas era uma figueira Uma árvore E essa árvore, o Senhor amaldiçoou ela Essa árvore, ela se secou Eu coloquei o tema, o quê? A caminho da salvação, não foi isso? Então nós vamos começar a entender o porquê Jesus, quando Ele vai no caminho Começa a entender o porquê Jesus, quando Ele está no caminho de Betânia Ele vê aquela figueira Ele vê folhas, o quê? Folhas bonitas Ele vê uma árvore bonita Não é isso? Uma árvore forte Ali está plantada Uma árvore forte Mas quando Ele chega perto Ele vê que essa árvore, ela não tinha frutos Não tem frutos O que eu estou querendo dizer, Igreja Jesus está voltando E nós temos que dar frutos para o Senhor Essa campanha é de Deus Jesus está voltando, Igreja Muitas igrejas estão deixando de pregar a vinda do Senhor A vinda de Jesus Eu mesmo falei aqui e pedi perdão a Deus Porque eu também comecei a deixar disso Deixar de falar da vinda do Senhor E apanhei muito Apanhei, apanhei doído Até esses tempos atrás, apanhei ainda Que olha, eu vou falar para você Dói Jesus, Ele olha e vê Uma árvore verde Bonita Será que o Senhor não olha em nós e vê isso? Mas quando Ele olha em nós O que Ele vê também? Frutos Será que nós estamos dando frutos? Será que nós estamos fazendo algo para o Senhor De ganhar vidas para o Senhor? Quantos homens e mulheres de Deus Se acomodaram em não ganhar mais? Ah, eu estando presente Está bom Será que está bom? Será que está bom para o Senhor? Ah Se eu só me assentar Vai estar bom Se eu só orar Vai estar bom Será que vai estar bom? Vamos fazer uma experiência, igreja Vamos pegar uma cadernetinha Nós estamos no mês de janeiro ainda Não estamos? Vamos pegar uma caderneta Pega nessa caderneta No mês de janeiro Comece a anotar Fale de Jesus para uma vida Anota nela Convida uma alma para vir para a casa de Deus Anota nela Isso janeiro Estou falando uma Você pode chegar a mais Vai marcando mais Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro No final do ano Abre essa caderneta E faz um balanço Começa a ver quantas vidas você ganhou para o Senhor A Bíblia nos diz Que o nosso galardão é grande Quando nós ganhamos uma alma para o Senhor A Bíblia nos diz Que o nosso passaporte Eu estou falando passaporte Para a salvação Para ir para o céu É ganhar vidas Deus está em busca de verdadeiros adoradores Que o adorem em espírito e em verdade Mas a palavra de Deus diz Que a fé Sem obra ela é morta Não é isso? Começa a ver No final do ano você faz um balanço Faz um levante Vai levantando Jesus aqui ele olha E só vê folhas verdes Será que o Senhor olha para nós também E não vê só folhas verdes? Só folhas verdes Só que o Senhor ele não nos seca O Senhor não nos seca Porque a Bíblia diz que nós somos o espelho de Deus O espelho de Cristo O espelho do Senhor Vamos abrir as nossas Bíblias No livro de Lucas No capítulo 13 no versículo 6 Vamos lá dar uma olhada No que eu falei Amém? Lucas Capítulo 13 versículo 6 A palavra do Senhor aqui Ela vai nos dizer assim A parábola da figueira estéreo E dizia Esta parábola Um certo homem Tinha uma figueira plantada na sua vinha E foi procurar nela fruto Não achando E disse o vinheteiro Eis que há três anos que venho procurar fruto nesta figueira E não acho Corta Porque ela ocupa ainda A terra Inutilmente E respondendo ele Disse Senhor Deixa Este ano Até que eu A escave A esterque E se der fruto Ficará E depois A mandarás Cortar Se não Depois A mandarás cortar Aqui a palavra do Senhor Eu falei que o Senhor não nos seca Aqui a vinha Uma figueira no meio de uma vinha Todos sabem o que é uma vinha É uma plantação de uva E essa figueira ali A Bíblia diz também Que ela não estava dando fruto E o dono da vinha Chega e fala Senhor Homem Vai lá Corta Que era o homem que cuidava dali Podava Passava ali podando Carpindo Cuidando ali Daquela vinha Corta ela Tira ela Ela não dá fruto Esse homem chega e fala Senhor Deixa ela mais um ano Deixa eu cuidar dela Deixa eu tomar conta Deixa eu Né Eu estecar Eu fazer um aceiro Assim irmão É Jesus na nossa vida Jesus nos cuida O Senhor Ele não nos seca Ele olha pra nós Ele vê que nós temos Salvação Ele vê que nós temos Vida Ele olha em nós Ele vê que nós podemos Dar fruto Então ele fala assim Não Esse é meu É meu escolhido Esse é meu Este não é do maligno É meu E ali o Senhor E ali o Senhor fala Este eu vou lapidar Este eu vou tomar conta Este eu vou cuidar Este eu vou fazer um aceiro Né Ele começa a fazer um aceiro Ali Ele começa ali a limpar Ele começa a regar Né Eu falei do caderninho Não falei de janeiro Fevereiro Março Abril Você é um cuidador Da vinha igreja Você é um cuidador Da vinha do Senhor Começa a ver A palavra do Senhor Eu falei que ela é um espelho Podia-se muito bem ler aqui E não ter uma interpretação Mas Deus começou a dar Essa interpretação No meu coração Começa a ver Você é um ganhador de almas Você é um ganhador de vidas Começa ali Pegar ali Uma alma Começa a regar ela Começa a fazer Como este homem Não Senhor Não corta ela Não corta ela Porque ela pode dar fruto ainda Ela tem chance Ela tem vida Pega ali uma enxada Começa a limpar ela Se você for ver Todos aqui gostam de plantar Não é isso? Pega ali uma árvore frutífera Põe ela ali E não coloca esterco nela Não água ela Não cuida dela Para você ver Ela vai secar Mas se você for ali Colocar um adubo Colocar um esterco Fazer um acero Cuidar dela direitinho Você vai ver que ela vai crescer Ela vai ficar forte Ela vai ficar bonita Assim é a palavra de Deus Quando você começar a falar Da palavra de Deus Para alguém Quando você começar a semear Quando você começar a regar Quando você começar a limpar Quando você começar a fazer o acero Essa árvore Ela vai crescer E assim é a nossa vida Espiritualmente Deus mostrava isso para mim Eu fui assim Deus usou meu primo João Ele está sentado lá no fundo Deus usou ele Eu era como uma figueira Seca irmão Seco Seco Ele foi falando de Jesus Para mim Ele me deu oportunidade Para louvar o primeiro cântico Ele começou a dar os primeiros passos A me ensinar a palavra de Deus Ele começou a me levar Para ir para a igreja Irmão Se eu contar para você Ainda uma igreja Que nós somos uma vez Quase nós entramos Até debaixo dos bancos Eu ia para cada lugar Que eu vou falar para você Era umas dez Já na noite Saiu um tiroteio ali Que Jesus Toma conta Mas é assim Tem que ser regado Tem que ser feito acero Tem que ser limpo Só assim Nós vamos nos fortalecer E assim nós vamos ganhar alma Ganhando alma Irmão Nós estamos ganhando crédito com Deus Ponto Ponto com Deus Irmão Eu creio que todos aqui Têm uma caderninha de poupança Não tem? Quando você vai no banco Você coloca um dinheirinho ali Não coloca um dinheirinho ali Você coloca um dinheirinho ali Para render um jurinho Não é isso? Ele vai render no juro Vai render no juro Vai render no juro Hoje em dia Não é aquele juro exuberante Mas alguma coisa tem ali Ali no final do ano Na hora que você vai lá Uma quirelinha tem ali Rendeu Assim é igreja Assim somos nós Uma vida Duas Três Quatro Que você Trazer para a igreja Falar de Jesus Abraça ela Hoje em dia Eu não quero ser Como é que eu posso Me expressar Ser polêmico Mas em alguns lugares Não ensino mais isso Não ensino mais A ganhar almas A ganhar vidas Não fala-se mais Que Jesus está Está voltando O livro sagrado A Bíblia não mente Ela fala a verdade Realmente é verdade Se nós formos ver Sinais e prodígios Já estão acontecendo Né? Muitos olham ali Né? No Face No No Zap Né? Falar é fake news Né? Bolas gigantes De gelo Tufões Maremotos Tremores A mídia não relata Não tem interesse nisso O anticristo Eu creio que já está aí também Se Jesus está às portas Eu creio que já está por aí Já Então nós não temos mais tempo Irmãos Nós temos tempo Sim Porque a Bíblia diz Que até o último momento Né? Se você se arrepender Dos seus pecados E pedir perdão E se arrepender Né? Há um Uma esperança Há chance Mas nós temos que fazer A nossa parte Nessa terra Nós temos que fazer A nossa parte Deus espera Isso de nós Jesus Espera isso De nós Ele não espera Só de mim Do pastor Osmir Nós não podemos Pegar na mão E levar ninguém Para o céu Mas nós podemos Ensinar o caminho Que é a palavra de Deus Essa é a nossa função Aqui nesta terra O presbítero O pastor Adriano Essa é a nossa função É ensinar o caminho A te levar para o céu Ganhar vidas Salvação Irmão Eu falo isso por mim Eu falo isso por mim Hoje em dia O movimento Chamado Sem triaspa O movimento Está tirando A essência Da salvação Igreja Está tirando Muitas pessoas Estão buscando O que vai acontecer Amanhã Ou o que vai Deixar de acontecer Muitas pessoas Estão procurando Isso A Bíblia Não diz isso Vamos lá Vamos lá em Mateus 6,33 Vamos lá Abre lá Mateus 6,33 Mateus 6,33 Ah já está lá Olha ali Olha ali ó Tecnologia Isso é bom Olha lá Busquem Pois em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas E serão Acrescentadas Será que essas pessoas Estão dando fruto Ou são folhas verdes Só são folhas verdes Essa é a nossa função Irmão Aguar Regar Carpir Ensinar Né Para que elas busquem Primeiro O reino De Deus As demais coisas Vai vir na sua vida Quando você busca o Senhor Quando você dobra o seu joelho Quando você ora Quando você busca Quando você fecha a porta Do teu quarto Quando você fala com Deus Deus entra na tua casa Deus entra na tua vida Deus começa a mover A unção sobre você Você não precisa de homem De mulher Dizer O que vai acontecer amanhã Na tua vida Será que eu vou ter um enfarte Amanhã eu estou com uma dor No meu coração Eu não vou no médico Lá naquele cidadão Que sente embaixo da árvore Lá ó Meu Deus Hã? Ali ele pega o notebook Ali revela até a coisa Da minha meia Irmão Eu falo isso Porque eu estava mudando O meu sentido E não é isso Se eu viesse aqui E eu falasse E eu omitisse isso Eu iria apanhar mais Mas eu não quero me apanhar não Irmão É muito doído E dói E dói Não é assim Nós temos que buscar O reino de Deus A palavra do Senhor A palavra do Senhor Ouvi ela E executar Vai haver uma campanha aqui Irmãos Começa a trazer almas Começa a trazer vidas Ah Será que eu vou ganhar alguma coisa com isso Pode que você vai ganhar Irmão Deus vai te dar muito mais Daquilo que você pede Deus vai te dar muito mais Daquilo que você precisa Deus vai te dar muito mais Na tua casa No teu andar E no teu caminhar Irmão Eu falo isso Porque eu já tentei parar Eu já tentei parar Eu falei Eu vou parar Sabe o que eu vou fazer? Porque olha Eu estou apanhando muito Doído E dói E dói E eu vou parar Eu vou parar Eu vou parar Mas O Senhor falava assim Eu não te falei Que seria fácil Eu falei que seria fácil Eu falei que seria maravilhas Que haveria choros A gente olha Você ganha vidas Vidas vêm Vidas se vão Vidas vêm Vidas se vão Você chora por dentro Irmão E como chora É doído, né pastor? É muito doído Porque se nós pudéssemos Irmão Nós abraçaríamos todos E levaríamos Mas nem a gente sabe Se a gente vai Porque Deus pode chegar Na última hora E falar Você vai continuar Ainda a minha obra E aí? É Ele Que nos direciona É Ele Que nos caminha É Ele Que nos dá A direção É Ele Que nos conduz Então nós temos Que ouvir Ele E eu aprendi isso Ó irmão Eu aprendi muito Muitas pessoas Chegavam em mim Pastor tem que fazer assim 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 Irmão E as vezes a gente Dá o ouvido Rapaz Mas esquece de passar O cotonete dentro Para limpar Para a gente escutar A voz de Deus Então a gente tem que Dar uma limpada No ouvido A gente precisa apanhar primeiro Para a gente limpar o ouvido Aí a gente dá uma limpada Aí a gente fala assim Aí quando chega Pastor precisa fazer assim Ele fala Deus falou comigo Só vou fazer Se Deus falar comigo Se Deus falar comigo Eu vou fazer Se Deus falar comigo Eu vou fazer Mas Ele tem que falar comigo O anjo da igreja sou eu Ele não me escolheu Para ser o anjo da igreja Então Ele tem que falar comigo É da mesma forma Eu vim aqui Sob a palavra do Senhor Mas Deus teve que falar comigo Antes Falar dessa maneira A palavra do Senhor Ela pode ter sido pregada De várias somas Esta palavra Mas Deus ministrou No meu coração Desta maneira Sermos ganhadores De almas Você pode ter certeza Que Deus Vai mover Céus Mares E terras Para a tua vida Eu já falei De duas Figueiras Agora eu vou falar Da terceira Figueira Vamos lá No livro de Lucas No capítulo 19 Vamos lá Lucas 19 Agora vocês vão começar Entender o porquê Que eu estou falando Dessas três figueiras Folhas verdes Figueiras Figueiras que não dava fruto Figueira que foi tratada Que poderia dar fruto Né Tratando ela Agora eu quero falar De uma figueira espinhosa De uma figueira que não dava fruto Uma figueira cheia de soberba Uma figueira incrédula Né Vamos fazer a leitura Zaqueu o publicano Né A palavra do Senhor diz assim E tendo Jesus entrado em Jericó Ia passando E eis que havia ali Um homem chamado Zaqueu E era este um chefe Publicano E era rico E procurava ver Quem era Jesus E não podia Por causa da multidão Pois era de pequena estatura E correndo adiante Subiu a uma figueira brava Para ver porquê Havia de passar por ali E quando Jesus chegou Aquele lugar Olhando para cima Viu E disse-lhe Zaqueu Desce depressa Porque hoje me convém Pousar em tua casa E apresentou-se Desceu e recebeu com júbilo E vendo todos isso Murmuravam dizendo Que entrará Para ser hóspede De um homem pecador E levantando-se Zaqueu Disse ao Senhor Senhor Eis que eu dou Aos pobres Metade dos meus bens E se alguma coisa Tenho desfrutado Alguém O restituo Quadruplicando E disse-lhe Jesus Hoje veio A salvação A esta casa Pois também este É filho de Abraão Porque o filho do homem Veio para buscar Buscar e salvar O que havia perdido Olha aí Duas figueiras Essa é a terceira figueira Irmão Olha que figueira Uma figueira Que Jesus não precisou Viu Só folha verde Nela Não Uma figueira De espinho Zaqueu Sobe na sua própria Soberba Zaqueu Sobe numa figueira De espinho Para ver Jesus Zaqueu ali Ele se diminui Ele tinha uma Baixa estatura E ele queria ver Jesus Ele queria ver o Senhor A atitude dele Mudou a sua casa A atitude dele Mudou a sua vida Irmão Nós estamos No começo do ano A sua atitude Pode mudar A vida De muitas pessoas De muitas vidas Como o pastor falou Nós temos ali Folheto Pega um pouquinho Na saída do culto Vai e coloca Debaixo de uma porta Pega Vai de mão em mão Passa na rua Entrega na mão Não precisa Falar muito Irmão Fala Jesus te ama Eu estou voltando Um pouco ao passado Nesses dez anos O irmãozinho nosso Ele se chamava Emerson Da forma que eu estou Aqui pregando Irmão Parece que eu estou Vendo ele Sentado Quando alguém Estava falando Alguma coisa Ele estava folheando A Bíblia Ele aprendeu Isso aqui Irmão Para ver se realmente Vinha vindo de Deus Ver se realmente Era verdade O que estava ali O que a pessoa Estava pregando O que a pessoa Estava falando Ele tinha um trabalho Aqui Ganhar almas Ganhar vidas Projeto Sopa A Kenia lembra? A Kenia também Recebeu muita benção Que hoje já está Com o cabelo bonito Kenia eu não enxergo Mas de longe Não, minha vida Está ficando fraca Vou dar uma olhada Nesses cachos Né, né pastor? Usava Usava uma toca Uma peruquinha E quando fazia a sopa Ali sempre tinha um irmão Que tirava o sarrinho dela Falava assim Ó, cuidado Para não cair um fiozinho De cabelo aí dentro Ela falava Não tem problema não Deus vai me dar um cabelo bonito Deus vai me dar um cabelo bonito E ela está com o cabelo bonito Uma obra abençoada Ganhar vidas E ali irmão Uma simples palavra Que eu vi o pastor Osmir Falar para um homem Uma vez na rua Nós andávamos em grupo Aquele homem Catador de lixo Ele comia Abria sacos de lixo Né pastor? E pegava ali O alimento do lixo Isso era uma hora da manhã Mais ou menos Uma hora da manhã Por aí Né? E o pastor Osmir Falou uma palavra Pequena Para ele Jesus Te ama Aquele homem Começou a chorar E aquele homem Falou Eu queria uma reconciliação Com o senhor Passado uns tempos Irmãos Praticamente Quase uns Sete Oito meses Pastor Esse homem Entra por aquela porta Esse homem Tinha perdido a família O seu casamento Tinha perdido tudo 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 Tava no pó Ele passa Por aquela porta Eu estava ali na porta Ele junto ao pastor Ele fala Eu queria dar um testemunho Jesus restaurou Aquela vida Jesus restaurou Aquele homem Jesus restaurou O seu casamento Ganhar vidas Irmão Ganhar vidas Ganhar almas Começa a ver Quantas pedras Foram ganhas Naquela noite Quantas pedras No céu A gente tem A Bíblia fala Que lá Verá muros As ruas Serão de ouros E de cristais Olha só Começa a ver Irmão Começa a ver A diferença Não há tempo Igreja Nós temos que ganhar Vidas para o senhor Nós temos que ganhar Almas para o senhor Vamos lá em Mateus 28,16 Vem mais um tempinho ainda Vamos fazer a leitura Livro de Mateus Marcos 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 Oh glórias 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 Aleluia Senhor Oh Deus Aleluia 28,16 Diz assim E os onze discípulos Partiram para a Galiléia Para o monte que Jesus Eles tinha designado E quando viram Adoraram Mas alguns Duvidaram E chegando-se Jesus Falou-lhes Dizendo É me dado Todo poder No céu E na terra Portanto Ide Ensinai Todas as nações Batizando-as Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Ensinando elas A guardar Todas as coisas Que eu Vos tenho Mandado E eis Que eu Estou convosco Todos os dias Até a Consumação Dos séculos Amém Aqui o senhor Está falando Irmão Você é um discípulo Do senhor Se o senhor Falou isso Para o discípulo Ele está falando Para mim E para você Igreja Se coloque de pé Vamos fazer A nossa parte Vamos ganhar vidas Vamos ganhar almas Você pode ter certeza Que tudo aquilo Que você pedir Ao senhor O senhor Vai estar entrando Com bênção Sobre a tua casa Sobre a tua vida E aí E aí E aí Obrigado.